Caso de Paraopeba Pessoal, no ano de 2018, um caso ficou muito falado, que foi esse caso aí de Paraopeba Que foi o caso de uma garota de menor, 16 anos Que segundo a matéria da época, ela estava sendo mantida em cárcere privado por um senhor de idade Eu vou soltar primeiro esse vídeo Só que hoje, como vocês podem ver, na época até ele foi preso Ele foi preso na época, deu aquele rebuliço todo E até na época, não mostraram o rosto dela, porque ela só tinha 16 anos Mas, dava para perceber que ela estava até chorando na época Falaram que vizinhos foram que denunciaram, pelo fato de quase não ver a garota na rua E aí depois, quando a polícia invadiu lá, tudo, que foi o caso desse senhor aí ser preso Descobriram até que ela já tinha até um bebezinho Entendeu? Filho dele, né? Bebezinho Então, aí depois foi descoberto que, no caso, parece que a mãe foi embora Uma coisa assim, parece que a mãe foi embora E ele que ficou criando a menina Criando, entre aspas, porque aí ele se aproveitava da situação Enfim, pessoal Só que passado esse tempo, porque assim, ele foi preso Era para ele estar preso até hoje Tanto é que eu vou colocar nos comentários aqui E tem até um cara perguntando para ele Ué, mas você não estava preso? Né? Só que não, gente Pelo que tudo indica, ele foi preso Mas só que depois ele foi solto Entendeu? E hoje ele vive com a menina Eu não entendi nada Eu até procurei alguma matéria, né? Para ver se tinha alguma matéria falando sobre isso Para eu poder entender Porque na época ela parecia até que estava abalada Entende? Ela até chorava e tal Parecia que estava abalada Só que agora Ela está com ele Ela está com o véio E parece muito feliz Bom, eu vou colocar para vocês a... A... Quer ver? O rapaz comentou aqui E colocou o vídeo Né? O vídeo da época lá Quer ver? Ó Até ele pergunta aqui Ué, mas você não estava preso? Aí agora eu vou aqui na resposta Que acho que tem um vídeo Aqui ó Eu vou colocar o vídeo para vocês verem Que foi o vídeo da época, tá? Olha aí Segundo a polícia Jonas Gomes de Souza De 58 anos É acusado de cometer Os crimes de cárcere privado Posse ilegal de arma de fogo E estupro de vulnerável Ainda de acordo com a polícia O homem vitimou a enteada de 16 anos Com quem tem um filho O acusado foi preso Em sua propriedade Localizada na área do assentamento Tapete Verde Zona Rural de Parauapebas Distante A cerca de 25 quilômetros Do centro da cidade Quai? Seu app de vídeos curtos Quai? Então, aí como vocês podem ver Oi, gente É... É como eu falei para vocês, entendeu? Na época deu essa repercussão toda Pelo fato da menina ser muito nova Ela tinha 16 anos Mas já tinha um filho com ele Aí levaram ele preso E tudo Isso lá para meados de 2018 Só que ele não ficou muito tempo preso Ele foi solto E hoje ele vive com a menina Quer ver? Eu vou colocar alguns vídeos deles Tá? Para vocês verem Que nem... Até o meu esposo comentou comigo Ele falou assim Ah, mas a menina Ela deve estar com ele forçado Não, não Não me pareceu isso não, gente Quer ver? Vou soltar um outro vídeo aqui Oi, gente Eu quero mandar um recado Para os meus amigos Que estão aí fazendo manifestação Em Brasília Vem para casa urgente Que os... Os lulenses não estão brincando não Senão vão perder as esposas Eu duvido que eu larga a minha véia aqui Para ir fazer manifestação Seja para quem for E ele chama a menina de véia, gente Fala aí, bacana Sendo que o véia é ele E aí, como é que vocês estão, gente? Estou aqui Arrubei Dodói hoje Meu gato está aqui Arrumando aqui, ó Ela chama ele de meu... Ela chama ele de meu gato O mato que eu mostrou O mato que eu mostrei para vocês Que estava alto Não é gato É isso aí Pois é, gente Estou arrumando aqui, ó Para roçar ali o pátio Ó, esse é o outro vídeo Gente, ciúme, ciúme não Tenham cuidado, né? Porque é muita gente de olho no meu gato E aí eu fico meio preocupada, né? Ele não gosta muito que eu sinta Porque ele fala que é ciúme Mas não é ciúme É cuidado, gente Entendeu? Pois é, gente Se ela ficar muito filmada assim Quando às vezes eu saio para fazer alguma coisa Eu sinto que ela não acredita no amor Que eu tenho por ela E eu sempre falo para ela Que eu só enxergo como mulher Só ela na minha frente Do jeito que a gente se ama Agora também tem Eu encontrei, assim, nos comentários, né? De vídeos aí que ele posta Porque ele vive fazendo vídeo Né? Ele vive fazendo vídeozinho Com ela, né? No Kawaii E também no TikTok, né? E lá nos comentários Eu vi um monte de pessoa falando Que Que Parece que Parece que a mãe dela É que era casada com ele Vou dar uma coisa aqui A mãe dela era casada com ele E aí quando a mãe dela descobriu Que os dois estavam tendo, né? Caso A mãe dela, no caso É, né? Como ela só tinha 16 anos Disse que foi a mãe dela Que fez A A denúncia Entendeu? Para ele ser preso Que até então A mãe dela via ela como inocente Mas como vocês pode Pode perceber aí Que foi o mesmo que eu percebi De inocente ela não tem nada Entendeu? O que dá para entender aí Que ela ataca esse velho Desde o início E porque ela quis Entendeu? Ela não foi coagida Ela não foi forçada Entendeu? Então É O que acontece aí É que parece um caso De filha Que roubou o marido da mãe Pelo menos É o que É o meu entendimento Né? Ele foi preso E tudo Pode ser até que foi por isso Que a polícia soltou Porque uma menina Já tinha filho com ele Com certeza Ela deve ter ido lá Entendeu? E deve ter falado Que não Que ela não foi forçada Que ela gostava dele mesmo E tal Não sei Porque a verdade é Que ele está na rua Ele foi preso em 2018 Só que em 2000 E Acho que em 2019 Ou 2020 Colocaram ele na rua E agora eles estão aí Vivendo como marido e mulher Tudo numa boa Postando vídeo no Kawai No No TikTok Entendeu? E ela não parece ser uma menina Que está sendo coagida Ou forçada E meu marido falou Olha a cara dela Ela está sendo forçada Gente Eu não vejo desse jeito Entendeu? Eu não vejo Se por um acaso vocês É Não pensam como eu Deixa aí nos comentários Mas É Tudo indica Que Ela se envolveu lá Com Com Né? O marido da mãe dela Entendeu? Ficou grávida Dessa criança aí E A mãe dela É Denunciou e tudo Ele foi preso Mas agora ó Ele está solto E os dois estão vivendo Numa boa E agora não pode se fazer Mais nada Por quê? Porque Ela tem 20 anos Agora Né? Ela tem 20 anos Já é de maior Né? Vou soltar aqui o vídeo Para vocês verem Mais um pouquinho Da história deles Obrigada aqui para vocês Ó Estava dormindo Agora que ele acordou Gente Tomou Comer uma merendinha Né? Acabou de acordar aqui Descansando um pouquinho Foi gato É isso aí Oi gente Tira nossa anequinha E aí a minha velha Chegou agora aqui Eu vou abrir algum Comentário desse vídeo aqui Gente Vamos ver o que estão falando aqui Pois é Não é todo mundo que apoia não Nem aqui ó Tem gente rindo Beijo Oi meus amores Ó Mas outros já dizem que não Que ela estava morando A mãe dela A mãe dela Ainda morava com ele Quando houve esse incidente Da mãe Descobri Ela grávida Descobri O que era dele Entendeu? Perdão Deixa eu ver mais uns comentários Aqui ó A internet só tem vídeo Falando da vida de vocês Que vida é essa Meu Deus Tá vendo? Deixa eu ver outro comentário Ai gente Perdão aí Que o celular tá uma Meu celular tá uma droga É Vocês mesmo Tenha 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 mentir Mas não Engana A polícia Vai chegar Aí logo logo Só que a polícia Não vai poder fazer mais nada Porque como eu falei pra vocês Agora ela é de maior Né Então se ela é de maior Ela tem direito De ficar com quem ela quiser Ainda que seja um velho Né Deixa eu Deixa eu ver mais um vídeo aqui Oi gente Olha o gato da rosa aí gente Tô fazendo esse vídeo aqui Pra agradecer todos vocês De toda parte do mundo Pra dar um abraço Pra todos Do gato Então gente O vídeo foi esse aí Vocês Se vocês quiserem comentar aí É Queria saber também Se vocês já tinham conhecimento Desse Desse Vídeo aí Dessa história Né Deixa aí nos comentários O que vocês acham a respeito Né Assim gente Ó Eu vou Na minha opinião Não por ela ser Uma moça de 20 anos E ele ser Um senhor de 60 Não é isso Não é sobre idade Entendeu Porque no caso agora Ela já tem Ela já tem 20 anos Ela é de maior Né Mas É pela história em si Entendeu Bizarro pela história em si Porque no caso Na época Né É Creio eu Que ele Que ele Começou Entendeu Com liberdade com ela Quando ela tinha ainda Menos de 16 Porque 16 Foi quando ela teve O filhinho A filha Né Que ela tem uma filha com ele Foi quando ela teve a criança Entendeu Mas sabemos lá Desde quando Que tava rolando isso Entendeu Então Eu não concordo por isso Por esse motivo Eu não concordo Entendeu Porque ela era Só uma menina Né E Mas hoje Ó Como vocês podem ver Ela já é uma mulher Tem 20 anos Né E continua casada com ele Tá com ele Né Que a polícia soltou Não sei porquê Procurei um monte de matéria Mas não achei Né E Tá véia Deixa eu ver se eu acho Outro aqui Então E eles fazem Um monte de vídeo Assim E aí gente Vocês viram O que a minha coroa Fez hoje O trato Que eu não gato Veja só Quando que na verdade O véio é ele E safado Dizendo ela Que agora Eu fiquei Mais gatinha Ainda Mas vamos perguntar Pra ela Pra ver o que ela Acho que é Agora gente Fala pra mim Diz aí Qual a opinião De vocês Entendeu O que vocês acham Que é isso aí Vocês acreditam Que possa ser amor Eu Olha gente Sinceramente Eu não acredito Que é amor Mas eu gostaria De saber O que é Né O que leva Uma menina Porque ela Praticamente Ela tem idade Pra ser Nem pra ser Filha dela Ela tem idade Pra ser Neta Comenta aí O que vocês acharam Do gato E gente O que vocês acharam Do meu gato A gente tá aqui Só no alóvio Agora a gente vai tomar Um banho Né gato Pois é Vamos fechar E banhar Enfim Gente Esse aí Foi o vídeo Tá Queria que vocês Deixasse Aí nos comentários Pra vocês Eu não sei Gente Esse mundo Tá perdido Esse mundo Tá realmente Perdido Eu vi vários Vídeos Deles Né Porque eles Eles fazem Eles postam Vídeos Do dia a dia Cozinhando Passeando É Colocando As crianças Na escola Porque ele tem um Ele tem um menininho Acho que de Acho que tem oito anos O filho dele Dele mesmo Só dele E com ela Ele tem uma menininha Que acho que deve ter Uns seis anos Uns cinco Ou é quatro Não sei Uma coisa assim É pequena Né Então eles postam Vídeos assim Do dia a dia Né Eles postam Vídeos assim Do dia a dia Deles Né E tem muita gente Que critica Por causa dessa História aí Que eu contei Pra vocês Né De como que rolou Essa história Mas O que não cabe Aqui na minha cabeça Que eu fico pensando Que uma menina Tão nova O que que é Com fé desse Gente Porque rico Ele não é Não Não é rico Não tem dinheiro E eu não acredito Que seja amor Gente O que que pode ser Deixa aí nos comentários Gente O que que vocês acham Porque eu tô aqui Fritando a minha cabeça Tentando entender O que que é Que pode ser isso aí Gente Porque se ele tivesse dinheiro Eu ia falar É dinheiro Né Mas ele não tem Não tem dinheiro Né E até O lugar onde eles vivem É um assentamento Entendeu Então nenhum pedaço De terra dele mesmo Não tem Aí eu não entendi Eu falei Gente Meu Deus do céu Será que tá acabando Todos os homens do mundo Porque Com que pode Uma menina tão nova Dessa daí Né Com um véio desse aí E acabado ainda Bom Enfim Gente Deixa aí nos comentários O que vocês acham Tá Eu prometo Que eu Que eu Leio todos os comentários Comentário por comentário Tá bom E Não esquece de deixar Um joinha pra mim Tá Pra engajamento do canal Se vocês ainda Não foram inscritos No canal Se inscreva É Aciona também O sininho das notificações Tá E lembrando Tá pessoal Porque O Youtube Antes ele mandava É Notificação Via e-mail Agora não é mais assim Tá Então vamos supor Aqueles que se inscrever No meu canal E acionar lá O sininho das notificações Não vai receber Nenhum e-mail Quando eu colocar Vídeo aqui no canal Tá Fica lá em cima Na Na página Na página Inicial Do Youtube Tem lá Um sininho E ali que fica Todas as notificações Dos canais Que vocês Se inscreveram Tá Não espere E-mail Porque não tem Não O Youtube não tá Mandando mais e-mail Não Tá bom Então o recado Foi esse O vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado Não deixa de sair Sem dar um joinha Pra mim Tá E comenta esse vídeo Gente Porque eu quero saber A opinião de vocês Porque eu tô passada Com essa história aí Tô passada E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau